A CIDADE NO BRASIL 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 Canta com o outro, a primeira vez que a amiga vai no momento de arrascação de cedo e ver se vocês quiserem editar. Mas canta pra mim, porque eu não consigo. Agora a amiga está falando de novo. Também tínhamos a coisa, a primeira vez eu via o nome dela em vários jornais locais, revistas e tal, quando eu morava em São Paulo. Eu nunca consegui ir assistir. Aí um dia a gente foi assistir um choro quinteto lá no Township. E meu irmão... Eu fui cantar. Então, meu irmão, vamos lá ver o choro quinteto. Não, não, não. Porque o choro quinteto pediu pra eu cantar uma música que eu não sabia cantar. Aqui não foi roubada. O choro quinteto não é roubada não. Não, não, não. Não colocou lá, volta a fita. O choro quinteto foi maravilhoso, mas eles pediu pra eu cantar uma música muito estranha. Teve esse momento que tá aqui, adivinha o que é que aconteceu. Ali ó, tá, matou a canção. Mas enfim, ela começou a cantar, a primeira reação que eu tive foi virar pra trás pro meu irmão e falar. O que é isso? O que é isso? Cadê essa louca do pau do coro? Ele falou. Ele falou. Ele falou. Ele falou. Obrigado.